Olá minha amiga, meu amigo, vamos fazer um macarrão, esse é assim ó, verdinho, acho que tem espinafre e cenoura, é misturadinho, mas você pode fazer aqueles outros macarrões mais largos, aquele tipo de parafuso, qualquer um que você goste, é que eu não achei na verdade o talharinho, o que é que chama? Eu ia preferir, mas não deu, então vai assim mesmo. Então, vamos fazer uma massa, para isso, nós vamos fazer um molho, que vamos começar usando duas colheres de amido de milho. E vamos dissolver duas xícaras e meia de leite. E vou misturar aqui, um queijo parmesão ralado. meia xícara de queijo. Não vou ficar mexendo tudo, porque vai demorar, né gente? o queijo. E vamos mexendo. hoje eu tenho um ajudando, que vai me ajudar a mexer e enquanto isso eu vou pôr aqui o azeite. você põe a quantidade que você achar interessante e meia cebola e vou refogar aqui e já voltamos. Amigos, temos a maionese, meia xícara também de maionese e vamos dissolver, meu ajudante vai ficar mexendo e já volto. Já tá mexidinho, agora meia xícara de vinho branco, final da terra do vinho. E vamos mexer, esse bolo já tá refogado, já tá amarelinha e vamos pôr essa mistura para fazer aquele molho para o nosso macarrão. e vamos mexer até engrossar. O sal vai a gosto, você vai depois de experimentar, claro, e vamos colocar um pouquinho de pimenta que a rapaziada gosta e fica bom. O macarrão é al dente, viu gente? Não deixa cozinhar muito não. Olha as canelas meus amigos, que eu ganhei da minha amiga, olha, acabou de trazer. São lindas as flores do inverno em Portugal. O macarrão está cozido al dente, o molho está no ponto. com o seu queijinho, com um pouco de manteiga e vai ao forno para gratinar. Então vamos montar. Agora, um queijinho branco, tipo o queijinho de Minas. Ai, tão bom. Gente, o vinho deu um cheirinho no molho. Um cheirinho e um gosto delicioso. Um vinho branco até que é bem em conta. Para se comprar, né? Depois eu vos mostro. E aqui está, meus amigos. Olha, lindo. Gratinado, bonitinho. Você faz com o macarrão da sua preferência.